Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo ao canal Trap Games DBZ e meus mano, meus cria! No vídeozão de hoje, tô trazendo uma ISO, um projeto muito brabo pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, se porventura é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deus abençoa, aproveita, se gostar do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você acompanhar todos os próximos vídeos. E você que já é um saiadinho aqui de casa, seja muito bem-vindo de volta! Bienvenido a este canal, muchacho! Deus abençoa também, deixa o likezão e tamo junto! E é claro, papai, quero mandar um salve aqui, mano, todo especial para os membros deste canal, que sempre tá aqui nos fortalecendo, nos apoiando, papai! A Kirlane Almeida, DBZX e o MRNarutinho! Se você quer se tornar membro do canal Amigo do Trap, confere aí embaixo, rapaz, nesse botão azul e fortalece nós! E o nome desse projeto é Tenkai XZ Nostalgia! Cara, esse projeto tá muito brabo! E você tá ligado, mano, que quando tá brabo naquele pix, naquele pix, eu trago aqui pra você, já é! Quero aqui também, mano, me desculpar com o Sebasti, por ter demorado um pouquinho, trazer e apresentar, mano, o projeto dele pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal do moleque, que ele se esforçou demais para fazer esta ISO! Vocês vão se amarrar demais, tá? Com o TexBT3, áudios originales! Original do Tec Team padrão, tá ligado? E essa aqui, mano, é aquela ISO que todo mundo, assim como eu, gosta, papai! Raiz padronzeira, sem nenhuma Anomalation! Tá braba demais! Com referência do Z, Dragon Ball Z! O menu tá muito brabo! O moleque, ele usou aqui, mano, renders do próprio anime! E ele também acrescentou alguns renders do BT3! E tem um pouquinho de renders desenhados, que foram desenhados! Me amarro! As casilhas também, mano, o cara deixou bem organizada! E o Rusty pequeno, ele deu uma caprichadinha também! Tá legal, tá maneiro, gostei também, né? Cara, vocês têm que ver a qualidade que tá esse render, moleque! Tá em HD, mano! E lembrando, mais uma vez, é apenas a V1! É uma betazinha de cria! Esperem só pra vocês verem, mano, como vai tá a V2! Vou tá fazendo agora duas peleras pra gente conferir a ISO! Se liga aí e... Bora pra gameplay, seus Saiyajins! Beleza, meu cria! Vou colocar aqui um 2x2 com aleatórios, já é? Será? Quem será? Opa! É isso aí, goditão! Bora lá, meu cria! E o meu adversário? Opa, não, pô! Tem que ser, tem que deixar a CPU escolher aí, né? Pra nós... Browley! Caraca! Agora a batalha vai ser daquele jeitão! Meu ajudante! Quem será o meu parceiro aí do 2x2? Oh, perfect céu, hein? A batalha vai ser cabulosa, cria! Vai ser daquele jeitão! E o parceiro da CPU? Quem será? Quem será? Boa aí, Vegeta e Explorador! Bora! Vou tirar a sementinha agora, pra ficar daquele jeito! Bom, outro cenário aqui... Tem alguns cenários do BT-3, tá, rapaziada? E outros que ele deixou do tag team padrão mesmo! Só na V2 que ele vai deixar daquele jeitão! Vamos lutar na zona rochosa! Aí, ó! 2D, o gorrãozinho lá! Ih, olha a textura desse mapa! Tá lindo demais, ó! Goditão aí! Caraca, a textura do Browley! A textura do Browley! Tá top demais! Vamos bailar, Browley! Segura, né? Combo de Godita! De Godita! Toma! Uhul! Segura! Segura! Que o cria tá começando só agora! Esse Godita, mano! Ele é muito bom pra combar, velho! Cê é louco! Pra quem se amarra em jogar de Godita aí, vai se amarar aqui! Cara, olha o gráfico dessa Isma! Tá brabo demais! É nostalgia! O nome do projeto já diz tudo! É nostalgia pura, papai! Receba! Vem de bocão para o Godita! Quanto é que você vai receber! Vamos acabar! Aí, rapazada! Vocês podem perceber, ó! O Browley tá com o nome Frieza! Porque falta o cara... É... Apagar tá o nome! E esse detalhe aí, ele é muito difícil, tá rapaziada? Ele é muito difícil de se fazer, mas... Não é lá grandes coisas de problemas! Para tudo tem um jeitinho! Vocês vão gostar dessa Isma de mais! E mais ainda, mano! Da V2! Que o cara já tá trabalhando! Vem cá, Browley! Browley! Xilai! Browley! Vem, Browley! Ih! Sai voando não! Dá nem... Eu nem carreguei aqui ainda! Deixa eu carregar o Q aqui! Full Power! Ah, bicho! Calma aí, pô! Eu quase fiz Full Powerzão aí! Ah, não fez! Tem que ter três barras de Ki! De... De... A barrinha azul! Bora combar! Aguenta, Browley! Full Power! Carrega o quê aqui? Rapidão, rapaz! Agora! Agora, Browley! Uuuh! Já vai pro saco ele, hein! Já vai pro saco! Combinho! Combinho simples! Esse aqui é o simplesinho! Tatatatatá! Qualquer especial! Deixe meu parceiro! Céu! Ih! Não pegou! O explorador já tava no chão dando uma explorada! Toma! Cara! Esse Goditão tá brabo demais, bicho! Pra jogar com ele, ó! Papo reto mesmo! Calma aí, pô! Ah, Zé Cortinha! Seu traiçoeiro! Seu inseto! Receba também! Não fuja! Não fuja! O que eu quero fazer agora é o Full Power! Bora! Quero fazer a Ultimate aqui pra ver como é que vai ser! Se tá bugada ou se tá sem bug! E o Browley ressuscitou, rapaziada! Vem, Browley! É, se demorar muito, ressuscita, hein! Pô! A telinha aqui, ó! De trocação tá brabo, mano! Pega! Toma! Receba! O meu purificador de malignidade! Já era pra tu, parceiro! Ah, é o Goditão com teletransporte, hein! Foi adicionado o teletransporte aqui no Goditão, rapaz! Agora tá brabo mesmo, hein! Vou acabar com esse Vedit antes que acabe o tempo de partida! Rapaz, esse Vedit explorador também, a textura dele tá brabo, mano! Morreu não, ó! Sei que ele ia morrer com esse combi, hein! Morreu! E a nossa equipe saiu vitoriosa! Olha essa textura, mano! Top demais! E é isso aí, rapaziada! Cês viram, mano, que a Iso tá muito braba! Projetinho novo! Tem caixa e zé nostalgia! É nostalgia garantida aqui, mano! Tamo juntão, rapaziada! Deixa o likezão, beleza? Minhas redes sociais na descrição do vídeo! O canal de lives também! Se inscreve lá pra nós estar jogando ao vivo todos os dias, assim que possível! Tamo junto e até o próximo vídeo! Falou, seus Sayajins! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri